Fala galera, beleza? Aqui me fala com vocês, é o Força e aqui é o vídeo de mais um vídeo. Nossa, estamos de volta com mais um vídeozinho de The Bite of Isaac. Ainda estou com o meu objetivo, que é de... A única coisa que me falta no game é pegar 9, itens são 9, falta 1, 2 com aquele ali da direita, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, me faltam 9. Então vamos lá. Vamos de Isaac, Isaaczinho Basque. Eu vou resetar até pegar um item de dano, porque senão... Além de me dar muita agonia não ter dano nesse jogo. Enquanto eu reseto eu vou falar, me dá muita agonia não ter... Eu já peguei esse item, esse é um item novo, você não sabe o que ele faz. Ah, eu já peguei esse item? Eu não lembro. Eu acho que já. Eu não sei se se eu resetar... Eu não sei se se eu resetar vai contar como pego, eu tenho esse medo, então... Eu já peguei esse item, velho. Deixa eu ver aqui em itens. Ele vai estar por último, porque ele foi adicionado... Ele foi adicionado recentemente. É esse, eu já tinha pego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 já. Já tinha pego 9 com aquele ali. Tá, foi mal por interrupção. Continuamos. Então, eu vou pegar... Eu vou resetar até vir o item de dano, porque se eu não fizer isso, a gente vai demorar muito tempo. Sério, me dá agonia no Isaac. Eu não ter dano nenhum, porque a gente demora um século pra fazer qualquer sala. Tudo bem que a gente não precisa ter absurdo, eu só quero dano. Me dá muita agonia, ainda mais em vídeo. Me dá muita agonia, sério. Tem vários vídeos de Isaac que eu simplesmente joguei, sei lá, 30 minutos. Eu gravei 30 minutos e depois acabei não postando. Putz, eu não acho esse item bom, velho. E acabei não postando. Nossa, muitas vezes. Vocês veem aí uma vez só. Aliás, eu esqueci de pedir, se você tá assistindo esse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Seu comentário. Seu comentário... É, seu comentário se você quiser, mas deixe seu like, se inscreva com as pessoas que não tenham inscrito. Tenho mais alguns vídeos de Isaac, tem mais... Deve ter pelo menos uma livezinha aí, algumas livezinhas gravadas de Isaac. Ok, eu gosto desse item, eu vou com ele. Eventualmente, a gente vai soltar uma chama. Você tá vendo, tipo, esse nem é um item OP, é um item de sorte, tá vendo? É essa chama. Mas, é um item que... Caraca, eu nunca tinha visto isso acontecer. É um item que, eventualmente, vai ajudar, gente. Ainda mais se a gente tiver velocidade de ataque. É, eu não sei, não sei. Poderia ter empurrado ali, mas... Ok. Você explodir parte dos cogumelos, porque vai que vem o Magic... Muuu... Shurron... GG. Sabia que o foguinho ia me dar sorte. Caraca, velho. Nossa, um foguinho nesse cara é destrutível, velho. Ele vai... Falece só na hora. Tá, a gente errou ele. Quer dizer, na verdade, bateu na pedra, né? E é aleatório, eu não tenho como controlar. Ah, não. Agora eu vou fazer uns... Eu vou fazer mais dois... Duas salazinhas. Pra... Quase. Esse fogo não tá meio diferente? Eu acho que ele tá meio diferente. Ele parece mais... Mais claro. Pelo menos os troncos dele aí. Pode ser minha imaginação. Mas parece. Fazer mais duas salazinhas pra gente carregar no suíter. Eu nem lembro o que eu tava falando antes do Magic Motion. Eu falei que eu odeio resetar, mas em vídeo me dá muita agonia, mas... Então... Vocês veem aí, tipo... Vídeozinho, mas... Acho que praticamente todas... Quase todas as vezes que eu fui gravar a Ice aqui... Caraca, tem outra bateria aqui também. Eu acabei gravando o primeiro vídeo aí e eu não gostei. Às vezes eu faço umas três runs e gravo. Não porque, tipo... Meu Deus, vai me dar um item... Pô... Decente. O que que eu quero aquela caixa, velho? Às vezes eu gravo... Não porque eu perco no meio, né? Às vezes eu tô muito a pé... Muito a pé não. Às vezes, sei lá. Eu pego alguma build, mas eu fico muito lero. Às vezes, tipo... Dá, tipo, 25 minutos e eu tô na manha ainda, velho. Meu Deus. Às vezes, sei lá. Eu acho muito desinteressante. O bicho não pegou nada, nem o item interessante, nada. Lembrando, não é questão de tal peixe que tem várias gameplays que eu fiz aí e acabei morrendo, mas... Me dá muita agonia de estar bem lerdo no game. Boa. Caraca, a gente deu muita sorte, velho. Tudo bem que vocês viram. Eu... É... Não foi totalmente sorte, né? Tá? Eu vou deixar essa bateria aí e qualquer coisa a gente volta nela. Não foi totalmente sorte, porque eu que... Eu que coloquei a bomba lá em busca do Magic Mushroom. E ele veio, eventualmente. Então, não podemos dizer que foi 100% sorte. Ah! Deixa eu avisar. Talvez, eventualmente, eu faça alguns pequenos cortes nas partes mais desinteressantes. Quando eu estiver matando uma... Sei lá. Que susto. Quando eu estiver matando uma sala cheia de inimigos... Sei lá. Partes mais desinteressantes, talvez eu acelere ou pule, beleza? Esse item... Seria muito bom se a gente tivesse o Pyromaniac. Que é o item que a gente faz ficar imune a explosões. E além de ficar imune, a gente se cura em explosões. Então, a gente ficaria basicamente imortal com aquele item. Beleza? Agora a gente vai voltar e rodar... O Kamikaze, que é o item que tá ali em cima. Meu Deus, tinha uma pedra aqui. Pô, vem qualquer item passivo. Pode ser nem tão útil, mas vem o item... Ah, velho. Esse item é muito ruim, velho. Eu queria guardar uma carga pro boss, mas não vai dar. Nossa, esse item é horrível, velho. Quando a gente atira, a gente puxa os inimigos e tudo por perto da lágrima. É muito ruim, velho. Zodiac, tá? A gente vai aleatoriamente ficar com algum buff de algum signo. É, tudo bem. Tem algum signo que... Opa, não tinha visto isso. Com os buffs dos signos. Então esse daqui é de gêmeos. Tem algum signo que eu não goste? No sentido do... O item de algum signo aqui que seja ruim... O de leão, talvez. Ou de touro. O touro me deixa lerdo. Eu não sei se é por andar esse item. Eu acho que é por andar. Quando a gente começar um novo andar, a gente vai começar com outro signo. Eu acho. Nunca... Poucas mais vezes eu peguei esse item. Não, por enquanto tá dando bom. Não é tão ruim. Não, é um item ruim, mas... Poderia ter vindo algo melhor. Bombezerquia. Não fez tanta diferença. Eu já peguei a sala de item, então bora. Opa. O esquema seria a gente... Eu não sei se esse... Se esse fogo tem meio que um dano fixo. Eu acho que ele tem meio que um dano fixo. Ou se ele é baseado no nosso dano. Mas seria interessante se a gente tivesse... Atirasse muitas lágrimas por isso. Esse item é bom. Tá. Pô. Tem uma manha. Você dá o coração e quando você estiver piscando, você dá... Você fica bem perto dele apertando e você dá mais um coração pra ele. Você dá mais meio extra. Meio coração extra. É The Devil. Putz, eu usei sem querer. Foi mal. Ai, onde ia ter usado isso? Meu Deus, cara. Me dá alguma coisa. Olha o tanto de coração que eu tô te dando. Que item porcaria, velho. Isso tem que me dar um item... Meu Deus do céu. É... Caraca. Mano, eu não vou nem pegar. Porque a gente tá com muita vida de qualquer jeito. Gente, os corações vão aparecendo e a gente vai pegando por aí. Mas então. Meu objetivo é pegar salas de anjo. Um dos itens que eu preciso é de sala de anjo. Um é de sala secreta. Um é de sala de anjo. E tem um trinket. Que eu preciso que... Sei lá. Ele não tem como fazer ele aparecer. Você tem que dar sorte de ele aparecer. Ou... Ir naquelas máquinas. Ou você ficar gerando trinkets. Né? É isso. Caraca. Esse bicho tá bem rápido, né? Vocês repararam? Bom. A gente... Tá considerável. A gente tá com algum dano. Tamo com uma velocidade de laga, mas ok. Estamos com... Essa coisa... De tá tirando esse foguinho. Às vezes... Eu acho que ele deve ser baseado em sorte. Então quanto maior a nossa sorte. Que no caso tá 0.00 ali. Mais ele vai atirar. E obviamente quanto mais rápido a gente atira a laga. Mais chances tem de atirar ele também. Ok. Essa mosca aí boa. Não sei o que isso faz. Mas como a gente não tem outro trinket. Vamos ficar com ele mesmo. Mata esse morcego que é mais perigoso primeiro. Porque esse morcego aqui é gordo. Então ele quase não atira. E ele é bem lerdo. Ele só tem muita vida, mas... Então ele não é tão perigoso assim. Ele só tem vida pra... Não tem muita vida. Ele tem vida pra caramba. Meu Deus. Aí. Acessemos o foguinho nele. Boa. Putz. Isso aqui é bom, hein. O que a gente tem aqui? Nossa, nem vi que a gente ia apertar com uma pila. Retrovision. Tá. Dá esse shard e tem o mesmo efeito do meu dado. Se não me engano, ele também troca os itens do chão. Então se tiver moedas, essas coisas, ele também dá esse efeito. Ele é um D20 e um D6 ao mesmo tempo. Ah, isso daqui... Eu não sei como é que ele atira pra colado. É, tá pro lado que eu tô olhando. Tá. Vai atirar ali em busca de talvez se amassar essa criatura ali, sei lá. Essa bugada de tela. Tá vendo que a tela tá mais zoada? É da pílula. Tá, efeito negativo da pílula. Ok. Já achamos o boss, mas eu quero a sala de item antes. Estamos em quadrar. Estamos no terceiro. Quero a sala de item antes. Deve tá ali embaixo. É, tá ali embaixo. Meu Deus, mas... Para de... Caraca, os caras são uma metalhadora. Aí. Sacanagem. Tem aqueles inimigos em uma sala minúscula, né? Boa. Sala de item nada, né? Meu Deus. Essa tela bugada. Aí, voltou. Boa. Caraca, saiu um monte de vez. O foguinho. Calma, eu nem cheguei perto de você. Você está evocando bicho. Eu não sei se o nosso próprio foguinho nos atinge. Aí, finalmente. Sala de item, né? Ok. Found Pills. Não tem nada. Nossa, velho. Isso é bom, mano. Isso não aumenta as chances com o anjo, não? Talvez funcione só a partir do próximo andar. Eu tenho certeza que isso é o da Fate Up. Nossa, eu queria isso, velho. Isso é OP demais, mano. Nossa, falta pouco. Mais três moedinhas só. Caraca, eu tinha quase certeza que o Rosário dá Fate Up, mano. Eu tenho certeza. A não ser só se nerfaram, mas ele dá Fate Up. Eu tenho certeza absoluta que ele dá Fate Up. Deveria ter subido nossa chance de pacto ali com o anjo para 62%, sei lá. Caraca, eu tenho certeza absoluta que ele dá Fate Up. Uma moedinha, velho. Uma, uma moedinha. Matar mosca, senão a gente não vai sair. Aliás, essa sala é uma pura sacanagem boa. Ou eu fui muito ninja em passar, ou a gente realmente não toma dano pro nosso próprio fogo. Ai, droga. Eu sabia que eu tomava dano esses pinx, tá? Eu quero isso. Isso é muito OP, velho. A gente vai ficar entupido de item. The World. Eu vou usar porque eu vou carregar o Death Shard. Carregaram o Death Shard comigo. Tá, vamos para o boss. Ok. Eu nunca vi esse boss nessas... Meu Deus, velho. Por meio é nem o boss, por meio é essa sala e esses inimigos que vem. Só se vai ficar mais ou menos perto dele, que é GG. Nossa, essa sala aqui é muito troll, né, velho? The Mind of Isaac anda atualizando, então eles estão acionando essas coisas novas que eu não conheço. Tá. Não veio o pacto. Eu ainda tô muito encucado porque que nossa chance não aumentou. E a gente pegou um item de dano, maravilha. Mano, não faz sentido, velho. O Rosário dá a Fate Up. Ou bugou ou eles nerfaram. Ou eu... Não é possível. Eu tenho certeza que dava antes o Fate Up. Tá, então eu peguei o item à toa, basicamente, né? Ah, a gente tá com Touro, velho. Caraca, esses caras tão resistentes. Tá, isso vai ser bom porque a gente tá bem rápido, então o Touro vai ativar toda hora. Boa. Tá vendo que ali, ó, quer ver, ó? O Touro, ó, tá vendo que a nossa minha Speed vai aumentando? Quando eu cheguei em 2.0 de Speed, eu fico imortal durante a sala. Eu tenho até o efeito do cogumaro do Mario. A gente fica correndo rápido pra caramba. E dá dano nos inimigos. Caraca! Vocês viram o tanto de vida que aquele cogumelo tem. Isso vai ser bom. Na maioria das salas. Tirando salas que... Meu Deus. Tirando salas que eu só consigo acertar... De longo alcance, né? Que vai ser... Só essas salas vai ser ruim. Mas o resto... O resto... Vai ser muito bom. Boa. Vamos ver o que tem aqui primeiro. Nossa senhora. Ainda bem que eu fui ver o que tem aqui. Não. Não. Isso é até interessante. Dá um daninho. Maluco? Eu não quero nenhum desses bichos, velho. Você não deu pra entender ainda? De novo isso, velho. Ele dá o meu tiro. É, ele atira o que eu tiver. Se eu tiver Brinstone, ele atira Brinstone. Fica muito OP. Fica a dica. Ah, eu ia falar. Vamos torcer pra ter uma bateria aqui. Ainda dá pra sair uma bateria. Não veio. Com a Stringer, né? Vamos matar esses caras e a gente aumenta a nossa chance. Caraca, velho. O maluco só veio, tipo... Tem uma bombinha só. Boa. Só veio... Aliados, velho. Tá, não só vai vir isso, né? Tá, pelo menos esse aqui é bom. Não é meu Deus do céu, mas é fortinho. O tiro dele é fortinho. Caraca. Mais uma bateria. Tem Purence, Ace of Spades, eu não lembro o que faz. Converte tudo em alguma coisa. Ou é bomba ou é chave. Não. Fica com a String. Eu não quero isso, mas eu... Tá, eu não vou recordar de novo, porque eu preciso pegar, eventualmente. Nossa, eu podia ter esperado isso, né, velho? Eu não sabia que ia ativar se não tivesse monstro. Ok, esse boss, ele simplesmente vai ficar invocando bichos sem parar. Então, ele é bem fácil, tirando aquela parte daquela... Nossa, eu não posso tomar dano, velho. Morre logo, por favor. Tindo a parte daquela moça que aparece atrás dele, que muitas vezes você não enxerga. E não vem o pacto com o anjo. É. Fazer o quê? Eu rodei ali, porque poderia vir o duality. Duality é um item que... Sempre que aparecer pacto, vai aparecer os dois. Aí você escolhe qual você quer. Isso ajudaria demais pra gente, mas... Não foi o caso aqui. Eu já tomei dano. Tudo bem que... Nossa, eu já tomei dano, já ferrei tudo com o pacto. Mas de novo, mano. Qual será o... Nossa, a gente deve estar de carneiro. Nossa, eu tô com 2.0 de speed, velho. Nossa, a gente deve estar com o signo do carneiro. Signo do carneiro. É um carneiro. Eu não lembro qual signo que é. Câncer. Eu acho que é câncer. Maluco, olha que sala chata. Eu vou morrer, velho. Para. Os corações ficam se escondendo, mano. Morre. Mano, que... Santa sala... Eu vou pegar, velho. Santa sala troll, velho. Olha a outra sala troll aqui. Ah, mano. Nossa, brincadeira. Eu vou acabar morrendo, velho, já. Sai fora, vocês. Eu vou acabar morrendo, mano. Eu tenho 3 bombas. Vamos explodir aqui. Não. Meu Deus do céu. Pode vir alguma coisa. Coraçãozinho, pelo menos. 2 strings. Ok. Ah, mano. Qual era a chance de aparecer um segundo boss seguido, velho? Era muito baixa. Não é possível, mano. Não. Putz, eu estou muito rápido. Eu não estou conseguindo controlar direito. Boa, coração. Eu queria ter mudado o item. Olha o tanto de bateria que a gente tem pelo mapa. Era para usar The World. Cadê o The World? Usei string. Tá, tem outro string ali. Não tem problema. Estou fazendo confusão aqui com tudo, hein. Tá, tem outro string. Não tem problema. Não tem mais nada para ali, então não precisa ficar iludamente indo para lá. A gente está rápido demais para esses trecos. Esses caras são bem chatos. Caraca, a gente está muito rápido, velho. Queira, só duas. Deixa eu agitar aqui na cadeira. Caraca, mas bateria... Bateria é o que não falta aqui, hein. Ai. Se tivesse uma livraria aqui, a gente quebraria o game, velho. Caraca, né. Eu peguei de novo sem querer. Era para pegar a pílula. A gente está rápido demais, velho. Eu não consigo controlar. Só estou fazendo cagada nesse gameplay, né. Olha, eu não queria falar nada não, mas eu preciso de vida ainda. Boa, estamos menor ainda. A gente está muito fast, velho. A gente está muito rápido. Eu me movi para o tiro do cara, velho. Boa. Tinha uma pedra marcada, que pelo menos... A gente ainda não está na manhã. Pensava que a gente já estava na manhã. Tá. Esses caras não são difíceis. Você quer parar, seu irmão? Já parou. Para quieto aí. Boa. Vamos focar em um. Essas pedras estão salvando demais. Meu Deus do céu. Nem deu tempo de sair. Olha que eu estou rápido para caramba. Não tive reação. Tá. Próximo andar, né. A gente está entupido de coração vermelho, velho. O que é que tem nessa sala? Nossa senhora, velho. Não, eu vou morrer. Mano, o que foi essa sala, velho? Sai fora. Que sala? Eu nunca vi uma sala tão troll quanto essa, velho. Tá, eu ainda estou... Ah, não. Eu não sei qual signo estava antes, mas eu estou com 2.0 de speed ainda. Soltou muito rápido, mano. Foi algum item que eu peguei. Tá. Nesse andar vai ter... Nesse andar vai ter loja. Não tem como não ter loja nesse andar. A gente já matou os dois bosses. Não tem como... Só seria aparecer de novo. Uma terceira vez. Tá. Não tinha como não ter loja. Vamos tentar... Pegar você... Pegar você... Vou pegar você... Pegar você também. Nossa, eu cumpri quase a loja toda. É, vamos pegar, né? Provavelmente vai vir mais bomba. The Stars, The Fool, The Sun... The Sun libera o mapa e cura a gente. Meu Deus do céu, que maravilha. Vamos quebrar esse baú logo? Na verdade, estourá-lo. Cadê The Stars? Vamos lá, The Stars. Nem ferrando. Tá, esse item eu gosto. A Isaac Heart é muito difícil de jogar. Eu não gosto desse item. Nossa, tem muito bichinho. Eu não tava nem conseguindo ver o... Ahn... Tá. Estourar tudo. Imperador. Tá, a gente já passou dos 20 minutos, infelizmente. Deigaz. Deigaz. Vamos pegar Imperador do mesmo jeito. Senão a gente poderia pegar um Boss Rush, né? Se tivesse... Mano, um bom jeito de... Um jeito fácil, entre aspas, de quebrar o game... É com essa combinação de itens, ó. Esse item que é esse... Esse saco na cabeça. Porque fica... Fica que vocês viram. Toda hora tá aparecendo bateria, velho. Outra combinação com o dado. E você ter a chance de ter a cagada de aparecer um andar com livraria. Aí o que você... E tem que ter vários problemas, sei lá. Uns 3 livros na livraria, pelo menos. Por quê? A partir do momento que você encosta em um item de espaço... Os livros são todos itens de espaço. Então, a partir do momento que você encosta em um item de espaço... Esse item não vai mais aparecer. Salvo exceções de alguns itens. Então... Você ficaria carregando o seu dado com a bateria. E rodando os livros até que, tipo... Na livraria só aparece livro, certo? Mas, quando não tem mais livro pra aparecer... Começa a aparecer itens normais. Então você ficaria trocando, já que... Vocês viram que tem... Às vezes fica entupido de bateria ao andar. Então você ficaria trocando de itens e você... Acabaria pegando vários itens de uma vez. Então é um bom jeito de... Quebrar o game. Quebrar o game é basicamente você ficar gerando itens. Essa versão da manhã é bem facinha. Aí, ó. O bichinho me gerou uma bateria. E GG. Vamos pro boss. Vamos direto pro boss. Tá, eu só acho que esse é o boss... Um dos bosses mais fáceis do game, né? Sala de anjo! No caso... Como a gente só vai ter mais um pacto fora esse... A chance do próximo pacto é... Minúscula. Nossa, velho. Santo item ruim, velho. Pensa nos itens ruins, mano. Meu Deus, velho. Caramba. Pensa no item porcaria. Esses itens que apareceram aí. Por quê? Meu Deus, Força. Por que você voltou? Porque... Quero testar uma coisa. Calma. É. Ah, vai... Vai que a sala continuasse aberta ali, né? Maluco, mas eu nunca rodei a sala de anjo. Veio um item tão ruim quanto veio agora. A gente tá com um touro de novo, velho. Que uai... Ah, tá. Entendi, entendi. Quando a gente tá com um touro, a gente fica com menos 30 de speed. Tá, e é essa a situação que eu falei. Da gente tá com... Ativar o touro num... Numa sala... Que precisa de alcance pra acertar os inimigos. Essa já era uma sala boa, mas até ativar eu já perdi vida. Olha o tamanho do inimigo, velho. Meu Deus. Aqui tem chance de aparecer livraria também? Tem, não tem? Eita, tem umas... Tá dando umas lagadinhas. Dizem que apareceu um boss aqui, né? Normal. Ah, não menti em lock. Eu acho que tem chance de aparecer livraria assim. Se a gente pegasse uma, seria uma... É, acho que é a nossa última oportunidade de pegar uma. Boa. Eu não sei o que tá transformando eles em pedra. Sinto muito. Ah, é o... É a nossa bateria? A bateria faz isso, mas eu não reparei se foi ela. Ela tem só uma... Ela tem chance de paralisar os inimigos, às vezes. Eu não reparei se foi na sala toda. Me pareceu que eu paralisei eles só quando eu encostei. Mas acho que foi a bateria, sim. Eu esqueço do Taurus. Não teria aproveitado... Ah, mas se pesar aqui. Entrar ali... Quando a gente saísse, a gente tomava dano. É, agora ferrou. Deixa eu passar essa sala aqui. Nem sei o que que isso faz. Sei que não faz nada demais. Muda os itens do andar? Não. Muda os itens que só era a salinha ali. Justice. Nossa senhora. Deu um lag quando esse inimigo atacou. Eu não sei porquê, mas depois que o jogo... Atualizou e colocou itens novos... Deu como... Que começou a dar essas lagadinhas pra mim. Nada que implique no jogo. Dificilmente acontece, mas... Só pra avisar. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Ah, mano. Tomei hit no final, velho. Tá, aqui ferrou, hein, galera. Não queria falar nada, não. Mas ferrou, hein. Deixa eu botar lá essas coisas. De novo, Taurus. Taurus. Caraca, mas tem inimigo pra caramba nessa sala, hein. Não é bom se tivesse um jeito de ver o mapa, hein. Pra gente ir logo no... O que interessa é que é o boss. Quanta chave? Por que eu quero tanta chave assim? Se a gente tivesse algum... Alguma coisa girando ao nosso redor. Mosca. Qualquer coisa que desse dano. Cubo de carne. Seria muito bom, velho. Meu Deus, eu perdi três corações nessa sala. Tá, vamos pro boss. Tá, vamos pro boss. Taurus. Um coração. Foi tudo que me sobrou. Foi difícil ali, velho. A gente tá com um... Praticamente não tem muito dano, não. Nossa, velho. Só tem porcaria aqui. Não melhorou muito não, hein. Eu vou arriscar, velho. Eu acho que a gente vai morrer. A gente tem o Lazarus Rage. Puts. Uma bateria seria talvez salvador aqui, hein. Boa, matamos um. Boa. Seria uma boa hora de... Me dar uma bateria, né, jogo? Meu Deus, tem uma bateria ali. O jogo me ouviu. Vou trocar aqueles itens que a gente tá com um hitzinho e a gente falece. A gente vai virar o Lazarus, no caso. Meu Deus. Eu não quero essa porcaria de bomba, não. Ah, hoje apareceu os baúzinhos, né? Esse track explode? Não. Meu Deus. Ok, morreu o Onge. É um... Um grande passo, porque... Esses bichos são gigantes. Eles ocupam a sala toda. Tá, não sei se eu devia pegar isso, mas... Fica quietinho. Não pula, não pula. Não pula. Não pula. Como eu não tomei dano nessa sala? Não sei explicar. Boa, mais uma bateria. Tô fazendo quase um milagre aqui com essa build. Tô bem que não tá... Meu Deus, que horrível, mas... A gente tá com algum dano. 17 danos é o dano que eu considerava, mas... Pra essa altura do game... Droga, velho. Eu deixei uma bomba ali no meio do caminho. Só falta aparecer baús, gente. Tem umas duas baterias aí. Ah, não... Puts, velho. Não vai aparecer baú, porque só vai... Não aparece... Só aparece esses saquinhos, por causa desse... Item que a gente pegou. Nossa, velho. Ele ferrou, então. Não vai aparecer baús. É, galera. Ferrou. Agora que eu saquei. Quer dizer, eu acho, né? Se aparecer a chance de aparecer, a chance de aparecer deve ser muito pequena. Nossa, eu fui paralisei eles um... Bateriazinha paralisou, né? No horário crítico ali, hein? Ah, não, aparece sim, velho. Meu Deus, vamos rodar esse treco eternamente. Isso aqui aumenta o shot speed? Eu espero que sim. Nossa, aumentou mais ainda o nosso dano. Metade... Tá bom. Tá, tem chance de aparecer baú sim, só que se é menor. Ah, caraca, velho. Meu Deus. Eu não percebi a minha vida, velho. Desculpa. Puts. Agora ferrou muito, velho. Eu tô com um coração. Nem sei o que que você faz direito. Tenho pelo menos uma bateria em algum lugar. Pra cá. Duas, aliás. Como é que vem um debore? Ele enche a gente de coração. Tenho mais uma tentativa. Caraca, velho. Eu bobiei ali, mano. Isso aqui é bom. Nossa, que cagada. Pegamos a transformação. Temos três itens de anjo, então a gente virou... Virou o anjo e ganhou os corações. Que cagada. Tô até meio calado. Tá, e se não fizer diferença... Tenho a experiência de dropar pelo menos uma bateriazinha aqui... E pegar um item melhor. Olha só. Isso aciona Poison, né? Será que vem mais uma... Veio. Vou rodar de novo. Tá, esse item é bom pra caramba, velho. Usa The World, pelo amor de Deus, pra mostrar onde tá o boss. Tá, ia ser o próximo lugar que eu iria. Eu acho. Talvez eu fosse ali em cima porque tem umas salinhas... Mais distantes. Tá. Eu acho. A gente tá meio forte agora, hein? Temos uma build, no mínimo, interessante. De pregos que... Passam pelas paredes e explodem nos inimigos. Grudam e explodem nos inimigos, né? Vou matar ele primeiro, porque se ele morrer por último, ele pode deixar uma carta ou... No caso, tá vendo? Dependendo da ordem, vem coisas diferentes. Eu vou mostrar The Ampers aqui. Tamanho do prego, velho. Exploda, exploda. Ah, ele se teleportou. Não teleporta, não. Ui, eu pensei que ia morrer só com aquele prego. Morre. Boa. GG. Tá aí. Acho que não pegamos nenhum item, mas... Fizemos uma build interessante. Passamos perto. Build interessante. Infelizmente, não apareceu nenhum dos novos itens por enquanto. Mas é isso. Queria mostrar pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de deixar seu like e comentário. Se inscreva caso você ainda não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, falou. Até o próximo vídeo.